E uma dupla foi detida, suspeita de furtar uma televisão de uma creche no último domingo na comunidade Fazendinha, na Zona Norte. Um deles acabou sendo liberado porque já tinha passado o período do flagrante. Mas o outro vai ter que responder por receptação, porque na casa dele a polícia encontrou a TV furtada e uma arma de fogo. Olha aí, tá lá na cadeia, tá no 13º DIP, roda aí. Nem as creches escapam dos bandidos. Nós estamos neste momento aqui na creche municipal Maria Ferreira Bernardes, na comunidade Fazendinha, na Zona Norte da capital. Na madrugada de domingo, uma pessoa entrou aqui, mesmo que as paredes e também os muros aqui da creche sejam, olha só, cheios de arames. Os bandidos sempre arrumam um jeito de roubar alguma coisa. E dessa vez, o que foi levado foi uma televisão que ficava aqui, próxima a uma sala, bem pertinho do saguão da creche. Logo em seguida, foram verificadas imagens de segurança junto com a polícia civil. E as pessoas que viram as imagens verificaram que um jovem de 18 anos, que era morador aqui da área, que teria roubado esse televisor. As investigações continuaram. Foi então que a polícia conseguiu achar dois envolvidos nesse crime. Depois da investigação da polícia militar e também da polícia civil, encontrou a pessoa que furtou. Foi um jovem de 18 anos. Esse jovem de 18 anos disse que tinha vendido essa televisão para ele, para o Fernando Bezerra de Souza Bastos, de 19 anos, que está agora sendo apresentado aqui. No caso, depois que a polícia foi até a casa do Fernando, encontrou a TV. Ele disse que tinha comprado realmente a TV por R$ 150. Só que a polícia também encontrou uma arma de fogo, de numeração, que estava pintada. E por isso mesmo, ele foi preso na mesma hora. E ele foi flagranteado por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Posse de acessório, porque ele estava com colete de uso permitido. E pela receptação, que ele adquiriu um produto de crime, né, cuja vítima foi a creche. Então, deixa eu te perguntar. No caso, a arma, ela não estava com você. Você tinha encontrado aonde essa arma? Lá no Matagal, lá perto do fazendinho. E aí, o que você decidiu fazer com essa arma? Decidi guardar. Por que tu não entregou para a polícia essa arma? Decidiu ficar mesmo para... Não. O Fernando está aqui sendo apresentado como o crime dele é inafiançável. Vai para a justiça. Agora, doutor, ele deve ir para a cadeia mesmo ou ainda vai para a audiência de custódia? Ele vai para a audiência de custódia, né, como todos os presos hoje passam perante o juiz. E o juiz que decide o destino do preso. Não tem algo por aí. Não tem algo por aí. Não tem algo por aí. Obrigado.